Ser um sonhador na vivência dia-a-dia Apresenta mais amor Sonha até dormir acordado Canta a fase de boa, ser um cantado Ambição no estudo no tênis Capo Souza, quita a desprezo Mãe capacidade, quita a fase ou tênis Foca realmente naquilo que eu creio Jota, vê se tem imundo na bobe Porta os pôr dividiado Maca ou fica desanimado O pôde com si, pode ser apenas vida E sorte desalinhado Negro na cheira, os criados na gueto Só no facto de não ver ele Esta complica pra cada acerto Mas tá esquecido, mas nós é um povo Que concha em sofrimento Preparado pra todo tipo de empate Povo aberto Ser um sonhador na vivência dia-a-dia Representa mais amor Fortifica que bota, sai vencedor E gostora na fim bota, ser um cantador Ser um sonhador na vivência dia-a-dia Representa mais amor Fortifica que bota, sai vencedor E gostora, bota, ser um cantador Sim, sim, coxivo quiser ser firme Desde pequeno, de nosso cota Padeu-se te pide Resistência de partilha, de amor Já chega a hora de homar os burocráticos Dando valor Infirada na política Três negras Encargo de deputadas Claro que dá ser impossível Tem momento que não te acondisse Este é inclinado, palado O pão nunca pode Desistir Se unha bota, dá o gozo O pão, o pão, o pão O pão, o pão Cap problema de gandes Que tem que, pa, se topa Busando a memo, pata, matiz Repassado, não era zero Gossi, história, já conta três Pra primeiro vez Entra em garibado Vista, claro, não é mau Black Power Sofrimento de antipassado Gossi, já torna arma Talentos brutos Kids, acreditar Vez de buto Equilogia, já aumenta Do estatuto Cantor, cantora Atora, atriz Modelos de raiz Formar os indenados Com a política e carícia Esse país Mudança começa Nesses ontem Coragem no coração Atitude nos seus corpos No fim de tudo Felicidade Recompensa o sabor E gostar a puta Ser um contador Ser um sonhador Na vivência dia a dia Reproceda mais amor Fortifica a pavulsa E gostar a puta Ser um contador Ser um sonhador Na vivência dia a dia Reproceda mais amor Fortifica a pavulsa Ser um contador Ser um sonhador Na vivência dia a dia Reproceda mais amor Fortifica a pavulsa E gostar a puta Ser um contador No venta gang No venta gang No venta gang 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 Click click Oh no Esse é street Você acha que me tomaram Puto do street É que ele é a sonha É bom E puta ser um sonhador Não pode vencer Acredita Cabo desanima Se crema Real Se pode fingar Na bufete Mano Rabenta Com esse Dan Eclectic Why is this beat so smooth?